Oi galerinha do YouTube, a gente vai jogar Bombaster, eu tô com aqui o meu primo Oi gente, o primo Guilherme, o Otário Salgado Sequeira Eu acho que já já não tô rindo porque vocês estão aqui Então já volta gente, então meu primo vai ficar aí falando, então tchau Carregando, carregando Gente, abaixa o Bombaster, ele é muito bom pra você jogar A gente já lhe flamira Pra abrir um presente aqui, né gente Não, 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 gente Não, ah, gente, tudo bem Deixa eu passar esse vídeo aqui Olha aí gente Pronto, vamos jogar Vou ganhar um carinho novo aqui, que ele é muito bom, gente Ah, verdade Eu não tô mentindo, ele é o melhor de todos, quase Então a gente tem que jogar esse aqui de novo Isso aqui é rapidinho Vamos lá, chega de presente Eu vou deixar esse daqui e acabou Vamos lá, gente 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 Vamos lá, vamos lá 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 Ele é um ninja Um ninja gol Ele tira Ele tira É churiquinho Né, riquens Quatro Quatro Quase Eu não sei nem como Eu não estou conseguindo acertar Eu sou melhor E trago Gente, esse foi o vídeo